Fala pessoal tudo bem com quem fala é o Felipe e bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 no canal e hoje eu queria falar uma coisa uma coisa muito especial verdade uma coisa não quero falar três coisas com vocês quero falar sobre armas, os mapas dos mapas do Black Ops 2 e sobre os Care Package pessoal é isso mesmo com esses três assuntos referente a esse vídeo é esse vídeo que estou vendo de fundo aí foi um gameplay que eu acabei pegando na hijacked que é um mapa muito bom lembra muito a look tal ela tem um pouquinho de problemas digamos é com respawn do personagem mas é porque é um mapa muito pequeno sabe como é que é aquele vucu vucu jogando domination mata aqui mata ali morre lá então não tem como evitar muito isso não primeiramente eu quero falar dos mapas pessoal os mapas de Black Ops eu não sei por que ou não sei se só eu tenho essa impressão mas eu acho que eles acabaram se espelhando em mapas de cores antigos como o MW3 e MW2 para fazer os mapas de Black Ops 2 um exemplo disso eu posso falar para vocês que seria o Aftermatch né no caso é do Black Ops 2 que ele me lembra muito ele me lembra muito mesmo galera o aquele mapa odiado do MW3 o Dalturn não sei por que esse negócio de prédio estilhaço os carros jogados então sei eu acho um mapa muito parecido não sei se é só eu mas eu perguntei para alguns amigos se tiver a mesma opinião então acho que tiver uma base muito grande outro mapa que eu acho que não é coincidência seria o mapa Turbine do Black Ops 2 que é muito parecido com o Afgan que é tem até um avião lá caído sentido ao mesmo é no deserto também sei lá eu acho que eles acabaram se espelhando muito nos outros codes e fazendo esses mapas agora se é verdade ou não quem sabe né que ainda não os mapas tão bom quer dizer estão bons tirando vamos lá tem o mapa chamado Carrier que é uma um navio cheio de avião eu esqueci o nome porta aviões isso porta aviões acho que esse mapa pode dizer que ele é o mapa um recorde mundial onde você pode fazer Red Glitch tudo no mapa da fazer Red Glitch é uma porcaria esse mapa porque porque tem muita informação na tela muita informação ou seja é muito lugar para esconder é muito barril muito avião muita coisa então o pessoal fica perdido no meio desse mapa quem nunca jogou mesmo eu quando comecei a jogar esse mapa eu odiava esse mapa tem meu deus tem um ódio eterno nesse mapa porque não tem o que fazer tu vai para cima dos caras e o cara te mata ah vou dar uma investida em outro lugar vou dar a volta os cara se tem essa encaixe quando ele traz de um barril e isso não dá certo pessoal isso eu acho que acaba atrapalhando um pouco o mapa se eu tivesse botado menos é pode dizer menos esportes para a galera se esconder acho que seria um mapa mais legal porque o ambiente é legal a imagem tá legal então eu acho que se eu podia dar uma melhoradinha nesse mapa aí bem agora vamos falar de outra coisa eu quero falar sobre o Sky Packet pessoal Sky Packet é... não sei se vocês lembram do MW3 que no começo quando você pegava um Sky Packet foi bem no começo no lançamento do MW3 mas para você pegar um Reaper pegar qualquer outro item tipo Killstreak na época era muito fácil tu lançava pegava 3 Sky Packet no jogo 2 era um Reaper então isso acaba fazendo uma diferença enorme durante a partida você jogando acabava o Sky Packet acabava mudando a partida né então isso acho que atrapalhava um pouco no final acaba dando uma nerfada no Sky Packet que acabou ajudando né agora no Black Ops 2 eu vejo que tá certo, tá certo, tá errado nesse mapa que vocês estão vendo aí eu acabei pegando um... agora eu acho que fugiu o nome do Sky Packet ali mas ele é um Sky Packet, um Sky Packet score streak alto então ele acabou fazendo também uma grande diferença nessa partida pode ver que eu dei uma nubada aí já no começo mas é um Sky Packet que eu acabei invadindo o respawn inimigo e acabei matando todos cara, eu fiz um estrago fenomenal com esse Sky Packet então é uma coisa que eu recomendo muito quer dizer, recomendo e não recomendo porque KaiPret tinha aquela questão, você joga, tem que ficar esperando essa caixa cair, quando eu ver um cara te mata, pega, então você acaba perdendo muito tempo eu não gosto de jogar, acabei jogando pra ver como está essa finalidade pra poder passar pra vocês acho que isso é muito importante outro fato, agora que me chamou atenção tô jogando muito Domination, que eu acho que é uma das melhores modalidades de jogos de jogo de code porque tu tem mais um controle sobre partida, tu consegue fazer um spawn trap, tu consegue calcular porém, isso mudou agora com esse intervalo que eles colocaram no meio das partidas isso acho que acabou prejudicando um pouco o andamento da partida porque você tá lá, já aconteceu isso comigo muitas vezes que primeiro tempo, vamos chamar primeiro tempo né primeiro tempo você vai lá, pega a bandeira A, pega a bandeira B que é decisiva você fica lá matando os cara, defendendo, defendendo, ponto, acabou beleza, começou o segundo tempo começou o segundo tempo, o jogo já é um novo jogo então a galera que tava perdendo consegue virar a partida acaba ganhando a partida muitas vezes cara, isso acaba prejudicando muito eu acabo não gostando muito desse segundo tempo acho que veio isso pra atrapalhar acho que isso podia voltar ao normal como era antes eu acho que isso é melhor mas eu creio que eles fizeram isso porque eu tô sentindo que o Black Ops 2 é mais, ele foi voltado mais pra ajudar as equipes não, os players que não tem muita habilidade em code então eles acabam podem ver até que tem muitos cost tweaks que são fáceis de pegar que eles são muito fortes tem aquele aviãozinho Hunter Killer lá que você joga, você pode fazer muito facilmente um double kill, triple kill, multi kill como eu já vi os cara fazer ainda mais jogando domination onde vai 3, 4k pega uma bandeira pega um Hunter Killer daqui lá joga aquela gaivota de papel com bomba lá e acaba matando todo mundo isso eu acho que é foi voltado para ajudar os jogadores iniciantes de code pode ver também pela Sentry Gun que tá forte demais aquele guardião também que você não consegue mais destruir apenas com uma facada um tiro você tem que jogar uma C4 jogar aquela hackear ele não sei, tem tanta coisa para fazer agora que tá difícil não é fácil não continuando aqui pessoal queria falar um pouquinho mais da arma que eu estou usando eu estou usando na verdade a N94 que é um Assault Rifle ela é o último da categoria deles então essa arma é muito boa pessoal eu acabei achando ela muito parecida com a CR do MW3 e eu estou usando para ela o radar o radar para quem não sabe é aquela mira que acaba dando um círculo vermelho ao redor do inimigo mostrando como ele está então isso é muito bom só que eu não confundo o radar com aquela visão de raio-x então eu acho que vocês tem que ver o que vocês acham desse radar se ele é apelão ou não é então fica a critério de vocês aí então comentem abaixo aí o que vocês acharam e muito obrigado por assistir esse vídeo obrigado e até mais pessoal valeu e aí 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 O que é isso? Vamos, vamos!